Um setor que tem crescido em Santa Catarina é a construção civil, mas ainda falta gente para trabalhar. Profissionais com qualificação então são ainda mais raros, só que isso deve mudar. Há nove anos no ramo, esse mestre de obras sabe o que fazer para construir um futuro mais promissor. Sou mestre de obras hoje na casa de trabalho, por experiência de trabalho, mas hoje qualificação é tudo, então a gente precisa estar se atualizando. Como um bom mestre de obras, Rafael é o braço direito dos engenheiros. Ele atua como um administrador da construção. Faça serviço, mas também confere o serviço desse pessoal, e entre outros também faz organização de canteiro, faz levantamento de material, o que precisa ou o que não vai precisar, para dar andamento nas atividades. Tarefas que ele domina bem na prática e agora vai saber mais na teoria. O Rafael já se inscreveu para o curso de mestre de obras que o Instituto Federal de Santa Catarina vai oferecer pelo Pronatec. Serão quatro meses de aulas neste espaço onde o conhecido canteiro de obras se confunde com uma sala de aula. Primeiro bimestre com a formação básica, com disciplinas de materiais de construção, tecnologia da construção, interpretação de projetos. E uma segunda etapa, um segundo bimestre com a formação complementar, como gestão de obras, gestão de pessoal, educação ambiental, por exemplo. Além de não pagar nada pelo curso, quem se inscrever para uma das 20 vagas ainda vai receber bolsa auxílio do governo federal. É obrigatório ter ensino fundamental e dois anos de experiência no setor. Em Santa Catarina, a construção civil gera mais de 100 mil empregos com carteira assinada. Os salários, que variam de 2 mil a 3 mil e 500 reais de acordo com a função, são maiores para quem tem mais qualificação. Quem paga diz que os ganhos não são só do trabalhador que decidiu estudar. Nós sabemos que o meio ambiente vai ser respeitado, porque esse trabalhador com conhecimento, ele passa também a respeitar o meio ambiente. E nós sabemos que vamos ter um produto melhor acabado. O consumidor passa a ganhar com isso.